Olá, boa noite. O TBC Notícias começa mostrando que 100 homens e 30 viaturas da Guarda Civil vão reforçar o policiamento nas escolas da capital, depois da onda de arrastões nos últimos dias na região metropolitana. Segundo o porta-voz da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, a operação Escola Mais Segura foi criada para reforçar a segurança em todas as unidades de ensino municipal da capital. Nós estaremos trabalhando com 100 homens e 30 viaturas. Esses 100 homens e essas 30 viaturas, eles estarão reforçando a região norte, a região noroeste, complementando o efetivo já existente nessas regionais. Durante as primeiras horas de operação, os guardas civis conseguiram prender um homem suspeito de comprar aparelhos roubados de um semei. Ao meio dia, uma das equipes já capturou uma pessoa, um receptador, que comprou umas mercadorias roubadas dentro do semei Recanto das Garças, um bairro de mesmo nome. Esse receptador já foi recolhido à central de flagrantes. Atualmente, os colégios municipais e estaduais de Goiânia estão entrando nos índices de vandalismo e furtos. A onda de assaltos e arrombamentos em escolas estaduais da região metropolitana de Goiânia está deixando a população assustada. Na semana passada, três unidades de ensino foram alvos de criminosos. A operação escola mais segura vai estar nas ruas 24 horas, principalmente na região norte e noroeste da capital. No noite, nós vamos dar uma ênfase melhor que é o horário que acontecem essas invasões nos prédios públicos. A população pode estar fazendo as suas denúncias através do telefone 153 ou de nossa central 3524 8290. Esses telefones funcionam 24 horas.